Olá pessoal, nós estamos aqui numa estufa de tomates orgânicos aqui no Distrito Federal, é a Fazenda Malunga e nós vamos falar de um problema que está afligindo muito os produtores aí nos últimos meses é a traça então tem ano de virose, tem ano de mosca branca, tem ano de doença de folha, de bactéria, de helicoverpa esse é o ano 2018, final de 2017, começo de 2018 é o período da traça então todo lugar tem traça, muitos produtores perdendo muito dinheiro com traça que é desnecessário, então a agronomia está aí para isso e aqui a gente queria falar um pouquinho do que está acontecendo com essa questão da traça e como que a gente está lidando com a traça aqui nos nossos clientes orgânicos então em primeiro lugar, a estufa precisa estar telada, ter uma proteção do ambiente externo porque a traça ela entra com facilidade, qualquer frestinha na estufa ela vem orientada pelo cheiro do tomate e ela vai encontrar o pé do tomate para fazer o oviposição e ela vai desenvolver e vai conseguir se alimentar dos tomates então a primeira coisa que é importante da gente entender é assim, as plantas tem que estar equilibradas, tem que estar sadias uma nutrição que não tenha um exagero aí de principalmente nitrogênio amoniacal que é um grande problema, na prática a gente já observou em várias situações que o nitrogênio amoniacal em excesso em relação ao nitrogênio nítrico aumenta a incidência de traça e de outras lagartas então aqui a gente tem uma situação mais equilibrada outra coisa, nebulização então é fundamental que a estufa tenha nebulização depois nós vamos ver na outra parte do vídeo que é uma outra propriedade que a gente atende também aqui no Distrito Federal que faz o mesmo manejo que a gente propõe então aqui a gente pode olhar, observar, as plantas estão bem carregadas e nós estamos no mês de janeiro hoje é dia 25 de janeiro e a condição, tem um veranico forte aqui na região que é a condição favorável então qual é a condição favorável para a traça? a condição favorável para a traça é uma temperatura alta com baixa umidade relativa do ar então nessas condições a multiplicação da traça vai ser rápida ela vai ter uma elevada postura colocar bastante ovos e ela vai se multiplicar rapidamente se a planta estiver desequilibrada se a condição de umidade do ar for baixa então você vai ter uma condição muito favorável para uma explosão da população da traça então pessoal, aí o nosso objetivo aqui é mostrar o conjunto das técnicas que a gente está utilizando aqui para o controle da traça então nessa estufa mesmo a gente tem tela anti-inseto nós temos nebulização, nós temos uma altura adequada porque essa estufa, ela tem para a altura de manejo que a gente está fazendo ela tem 4 metros de pé direito essas plantas não vão passar dessa altura então pessoal, como é que a gente consegue obter aí o sucesso no controle da traça? então nós estamos usando aqui um conjunto de várias técnicas não é uma coisa só, exclusiva então nós estamos usando o óleo de nin purificado nós estamos usando o bacilos turingienses nós usamos metarríseo, bovéria nós usamos o tricograma e aí também a gente usa essa ferramenta que é bem interessante uma coisa simples aqui o que nós temos aqui? nós temos uma folha, uma placa de plástico pintado com amarilho então aqui a gente está usando essa placa amarela que é uma placa adesivo o objetivo dessa placa é justamente esse aqui então tem o feromônio que vai fazer a tração dos adultos veja a quantidade dá para observar aqui a quantidade de adultos que foi pego pela armadilha então ela pegou uma quantidade de adultos muito grande então esse adulto que ficou pregado aqui na placa já não vai fazer postura se ele fizer postura então o que que ele tem? nós soltamos o tricograma tem várias empresas comerciais aí algumas parceiras nossas como a Copert, a Promip Olá pessoal então a outra estufa que a gente viu era aqui perto 4km daqui e nós vimos lá uma situação de controle de traça aqui nós estamos na Mamagê a outra era a Fazenda Malunga e nós vamos ver aqui como que está o sistema de controle da traça aqui então aqui a casinha do feromônio então um pouco diferente né a estufa também é telada da mesma maneira que as da Malunga mas aqui o feromônio está na casinha com a base adesiva aqui de uma outra empresa e aqui o tricograma então da mesma maneira o uso associado das técnicas para o controle e manejo da traça o que vocês estão vendo ao fundo também tem o sistema de limbulização automatizado que funciona de acordo com a umidade do ar e o objetivo é justamente dar condições favoráveis para que o tomate tenha um bom desenvolvimento e a planta fixadia essas plantas estão com o ponteiro um pouco fino porque elas não estão enxertadas para a época do ano nós estamos aqui com plantas com... está formando a quarta penca e indo para a quinta penca esse tomate está com 35 dias então por que ele cresceu tão rápido? por causa dos graus de dias então a soma térmica nessa estufa está muito alta e isso favorece o crescimento rápido do tomate mas também a multiplicação rápida da traça então a gente tem que entender que a mesma regra que rege o ciclo do inseto também rege o ciclo do tomate então se o tomate vai crescer mais rápido a traça também vai crescer mais rápida vai se multiplicar mais rápido e vai fazer mais posturas então por isso que é fundamental o conjunto da integrado das técnicas que estão sendo aplicadas aqui então associado ao feromônio associado ao tricograma nós também vamos utilizar cilos thuringiens mais bovéria mais metarriso esse conjunto é que vai fazer o controle e manter as plantas com esse grau de sanidade e aqui a nebulização que está fazendo o controle da umidade do ar olha que essa estufa aqui a traça está fora de controle mas como o tomate é para molho ainda o prejuízo não é tão grande porque dá para aproveitar mas olha a quantidade de adulto aí assim aqui é a prova do efeito do controle da umidade no controle da traça então como os bicos não estão funcionando corretamente então a eficiência do controle da traça é baixa porque não tem controle de umidade como que a traça é o efeito da umidade está vendo aqui na beirada tem traça a nebulização ligou agora desligou é 3 segundos então na beirada do canteiro no começo do carreador tem traça 3 metros olha o aspecto dessas plantas aqui vigor tem pouca traça então conforme você vai entrando aqui para dentro da área a traça vai vai desaparecendo aí chega para esse canto aqui para cá já bem pouca traça mas a nebulização aqui é só 3 segundos tem traça mas bem bem controlado e a carga está boa Silvano deixa eu fazer uma pergunta para você o que você acha aí esse sistema controla a traça? controla bem é? e quando não controla? por que que não controla às vezes? é a temperatura né temperatura? é a temperatura fica muito alta e não controla no caso se a nebulização não estiver funcionando ou se o clima do lado de fora não se a nebulização estiver funcionando aí beleza né é mas às vezes pode dar problema na nebulização né aí a traça entra é então por isso que é importante da manutenção né não pode deixar por conta própria é então pessoal é isso então dá trabalho mas tem que controlar é Obrigado.